O silêncio do nascer do sol sobre as cidades, as montanhas, os lagos, os grandes rios, por sobre desertos isolados, por sobre cidades e lugarejos. Quase cinco mil quilômetros de costa a costa, dois mil e quinhentos quilômetros de fronteira a fronteira. Pouse suavemente nos Estados Unidos para iniciar uma aventura em nossa era. A CIDADE NO BRASIL 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 Visite Omaha por uns dias, depois Miami, Phoenix, Detroit Atravesse a nação inteira, sem barreiras, até as montanhas rochosas Até o deserto do Arizona Abra os horizontes de seu conhecimento, pois estes são os Estados Unidos Hoje, com um vento fácil no meu destino E uma música para cantar Eu tenho um caminho para viajar hoje Find o caminho onde as pessoas todas as pessoas vão E ouvir as crianças e as músicas que eles conhecem Eu vou seguir o dia, meu filho Então eu vou continuar Eu tenho um caminho para viajar hoje Eu tenho um caminho para viajar hoje Vem dia A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?